O Luan, olha lá na minha live, vê se tá tudo certinho. O Luan, olha lá na minha live. Olha aí, olha aí, vai lá na minha live. Ah não, ficou agora, ficou agora. Ah, thumbnail ficou legal? Segura. Tá atrasado. Claro, tem atraso. Bora, bora. Bora pra onde, cara? Moleque ficou muito pica essa da menina. Essa foto. Vamos pra onde, Luan? Seu tio filho da revista. Bora, cara, sei lá. Bora pegar a meta-fetamina. Fazer o quê? Pegar a meta-fetamina, cara. E já fica aqui já. Não, tem que pegar com boza. É aqui que pega, é aqui que pega. Não tem não, não tem. Claro que tem animal. Cadê? Não pode com carro. Não pode com carro, cara. Sai daí. Pode. Mas só que eu não tenho carro. Então... Tu é acessorado? Eu tenho que parar no hospital, mano. Não tô sem vida nenhuma. Ih, o carro tá trancado. Só despedir um aqui a manção. Peguei um. Entregou um? Tu tem que entregar vários, moleque. Olha o Dudu falando lá. Ele falou que eu ia entrar. Falando onde? Bolão do jogo, desodei. Quem acertar leva-se enquanto atacar no jogo. Aí, eu tô sem mochila, Luan. Tá sem? É, eu abri o inventário. Não tá aparecendo mais uma mochila. Tá aparecendo aqui, sim. Não sei quantos quilos livres? Sim. Quantos quilos? Zero. Zero quilos livres? Sim. Ué? Eu tô sem mochila. Só que eu tinha comprado mochila. Tá ali escrito quantos quilos no total? Cinquenta e um, cara. Então tá certo, cara. Eu tô sem mochila. Não tá, cara. Cara, quando eu abri o inventário aparece ali uma mochila. Mochila tu fica com... Eu sei, mas tu deve ter clicado em usar já. Então, tu... Tu usou ela, tá com ela. Como se tivesse com a resposta. Sem mochila tu... Barra mochila, né? Que tu falou. É. Seu inventário está vazio. Um... Com licença. Um... 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 E aí 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 E aí